Os brasileiros já perceberam que o Papa Francisco tem o hábito de dar atenção especial às pessoas, ao ser humano. Para agradecer a acolhida dos jovens quando aqui esteve, o Santo Padre enviou cartas a 15 jovens brasileiros. Nossa equipe conversou com um deles no interior de São Paulo. Já faz mais de três meses que o Papa Francisco passou pelo Brasil. Porém, as marcas da passagem do sumo pontífice em território nacional ficarão para sempre, em especial para os jovens. Imagina você que tem uma admiração pelo Papa Francisco receber uma carta do próprio pontífice. Ao meu lado está esse jovem de 15 anos, o Bruno, que teve essa experiência. Bruno, conta para a gente como é que aconteceu isso. Bom, a minha vontade de mandar a carta ao Papa Francisco veio desde sua nomeação. Desde a escolha do nome de Francisco, as suas atitudes de humildade. O jovem foi tocado por Francisco desde sua escolha como Papa. E tinha o desejo em seu coração de ficar mais próximo do pontífice. A oportunidade veio com uma viagem do então bispo de São José, Dom Moacir Silva, ao Vaticano. E Dom Moacir, no encontro com o Papa, após uma missa na casa do Papa, ele conseguiu entregar em mãos a minha carta. O jovem relata qual foi o sentimento em receber a resposta do sumo pontífice. Foi uma coisa inesperada, porque já valeu para mim, só de saber que chegou, né? E foi muito emocionante mesmo. Desde criança, Bruno participa das atividades da igreja. Hoje faz parte da pastoral litúrgica da paróquia Coração de Jesus em São José dos Campos, interior de São Paulo. E a carta de Francisco serve de motivação para o jovem continuar a sua caminhada. Acredito que essa carta seja uma forma de fortalecer. Eu vou ler e vou falar, poxa, eu tenho que continuar. Porque ele exortou uma coisa na carta, que é o lema da jornada. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.